Apaga a luz e deixa o tempo passar E você não perde por esperar Apaga a luz, não há nada a temer Apaga a luz quando é só eu e você Apaga a luz Apaga a luz E olha nos olhos de quem diz que te quer Diz que é minha mulher Diz esse ontem que eu tô pronto pro que der e vier Apaga essa luz agora Que a chuva já cai lá fora Só colo teu corpo no meu Qualquer lugar contigo eu faço de abrigo Vem do jeitinho que a gente entende É meu porto seguro Tô te querendo eu juro E era escuro que você me acende Se apaga a luz e deixa o tempo passar Baby, você não perde por esperar Apaga a luz, não há nada a temer Apaga a luz quando é só eu e você Apaga a luz 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 Já que mandou, né? Vou apagar Apaga a luz Apaga a luz